As portas, elas são classificadas de acordo com a forma de abrir. Estela, explica pra gente isso aí. Tem vários tipos de porta, lógico, mas as mais comuns são três. Por exemplo, as portas de abrir, que é aquela que abre na dobradiça. Aquela comum que a gente vê em toda casa. Tem também as portas de correr, pessoal. Essa é excelente pra otimizar espaços. Mas agora, a queridinha dos arquitetos, designers, são as portas pivotantes, como essa daqui. Elas abrem num eixo próprio, então num pivô, que é muito elegante. Geralmente são usadas em fachadas de casas, pode ser grande, tem vários modelos. Olha, pessoal, nós temos modelos cada vez mais lindos, não é isso? Exatamente. Bom, acompanha a gente lá em toda a programação da SBTMS e em nossas redes sociais. É isso aí, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.